Aqui em São Paulo o inverno está chegando e bem, no sul então já deve estar nevando. Por isso que faremos um delicioso creme de mandioquinha com farofa de coco. E no creme de mandioquinha vai bebida vegetal de coco também, porque é a fase do coco. Não tem hora, momento, estação para tomar uma boa sopa, um bom creme. Então faça essa receita em qualquer época do ano. Primeiro passo, vamos abrir a tampa dessa linda panela de abóbora, porém o creme é de mandioquinha. A gente assenta. Ela já está esquentando e eu coloco um fio de azeite, uma colher generosa de ghee, que é uma manteiga clarificada e não tem lactose, pelo menos a maioria, tá? Inclusive a gente usou ela na receita de arroz doce, se você não viu, você não sabe o que está perdendo. Então clica aqui no card e já se inscreve aqui no Inhac, tá? Foi! Mais um chorinho, né? Manteiga nunca é demais. Mas aí na sua casa você pode usar a manteiga que você quiser ou tiver e tá tudo bem. Inclusive a manteiga de garrafa também é uma boa opção. Deixa isso tudo aqui dar uma derretida. Tem aqui, ó, bastante mandioquinha para a gente refogar e inclusive já coloca ela aqui dentro. Corta ela pequenininha para ela refogar e cozinhar mais rápido, tá bom? Pronto, foi toda a mandioquinha. Já aproveito para dar uma boa mexida, com cuidado para não voar mandioquinhas por aí. É legal que vai dando aquela grudadinha no fundo, ó, que coisa linda, é isso mesmo. Já posso pegar aqui cebola, ela está cortada em tirinhas, mas pode cortar do jeito que você quiser, porque depois a gente vai bater tudo isso. Alho, colocar dois dentes. Dica que eu sempre falo aqui no canal, vem com a mão, ó, aperta aqui, aperta aqui, tira a casca, sai facilmente. Dou só uma cortadinha nele aqui, não precisa ser muito pequeno não. Pronto, junto com a cebola e a mandioquinha. Dou mais uma misturada. Nossa, o cheiro está animal. Agora é só refogar isso aqui muito bem por uns 5, 10 minutos. Sempre dando uma mexidinha. Sério, não ficou nem 10 minutos e olha como está a mandioquinha. Praticamente cozida, já meio que até esfarelando. E o fundo tostou bem. Isso aqui é proposital, é o que a gente quer. Pra gente fazer o que agora? Deglaciar, que é raspar todo ele com o líquido e soltar ainda mais sabor. E eu vou usar vinho branco. Não exagera, tá? Só um pouco. Ah, vai uns 100 ml, porque tem bastante fundo aqui pra soltar. Foi. Mistura novamente. Enquanto o álcool vai evaporando, eu já tempero com pimenta do reino. Uma boa quantidade de sal. É, eu acho que tá bom. E eu ponho agora buquê garni. O que é o buquê garni? É um buquêzinho. E eu tenho aqui, ó, alecrim, orégano fresco e um pouco de talo de manjericão. Amarrar tudo com barbante e a gente põe dentro da panela. Isso daqui vai aromatizar o nosso creme e depois a gente só tira. Porque você não vai comer isso, não fica gostoso na boca. E agora sim a gente vai usar a Ades Coco. Se você não sabe, a Ades já lançou bebida vegetal de coco e de amêndoas. Então são ótimas opções pra você que tem restrição à lactose ou só quer diminuir mesmo. Por quê? Porque podemos, podemos consumir menos leite de vaca e partir pras bebidas vegetais, certo? E fora que é gostoso e vai super bem nesse creme de mandioquinha. Porque mandioquinha e coco funcionam bem. Então vamos lá colocar até cobrir as nossas mandioquinhas. E foi. Você deve estar se perguntando agora, Mohamed, não vai ficar muito forte? Não vai ficar muito espesso? Não, porque essa daqui é uma bebida vegetal. Não é que nem o leite de coco. Lá é mais concentrado, é mais espesso, inclusive tem mais gordura. Aqui não, ela é uma bebida. Então ela é mais leve, menos gordura inclusive. Então funciona super bem pra gente cozinhar toda com essa bebida. Por isso que eu não ponho caldo ou água, nada do tipo. Só vai o ades coco mesmo. Vou colocar essa panela aqui no ladinho pra cozinhar uns 15 minutinhos, nem isso. E aproveito pra fazer agora a nossa farofa de coco. Fogo médio pra baixo. Posso colocar um pouquinho de gui. Coco e mandioquinha eu adoro. Por isso que eu vou fazer só com coco ralado. Aquele que você acha em supermercado mesmo. Mas lembrando que existe o coco ralado com açúcar e sem açúcar. Vai no sem açúcar. Derreteu minha manteiga, já posso colocar aqui. Pronto. Uma pitada de sal. E é só deixar isso ir dourando lentamente, junto com a manteiga. E tá pronto. O coco já tá bem tostadinho. Já deu pra ver que a farofa ficou bem escurinha. Já posso tirar ele. E é bem importante que a farofa dê uma esfriada, porque aí sim é que vem a crocância mesmo. Aliás, isso vale pra qualquer farofa. Minha mandioquinha já tá pronta. Que coisa linda. Posso abaixar o fogo. Tirar o nosso bouquet garni. A função dele já foi concluída, já aromatizou bem. Agora eu vou mixar direto na panela, porque é mais prático. Se você não tiver, pode ser no liquidificador também, sem problema algum. Bateu. Essa é a textura, olha que linda. Se você gosta mais líquido, põe mais adescoco. Gosta mais firme, deixa do jeito que tá. Agora eu vou finalizar e comer, porque eu tô com fome. E tá um friozinho aqui em São Paulo hoje. Então eu vou me servir aqui. Olha que coisa linda, quentinha. Como deve ser. Põe mais farofa e vamos pro abraço. Nossa, eu adoro isso. Nossa, muito bom! Até o próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando dessa série. Deixa eu provar. Eu tenho certeza que você quer provar isso aqui, né? Só que aí você vai fazer na sua casa e depois você me conta o que achou. Valeu!